Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tubarão Pedras Naturais Compartilhando com vocês pessoal, os nossos últimos achados Numa coleta que a gente foi fazendo na cachoeira Então essa aqui é uma das pedras que a gente encontrou Ao longo do vídeo eu vou colocar para vocês o vídeo completo Estou gravando essa parte mostrando já para vocês o que a gente encontrou Porque no vídeo como tem um volume muito grande de água E a gente foi numa cachoeira Quem acompanha os nossos vídeos já viu alguma coisa sobre esse local Então essa é uma das pedrinhas que a gente encontrou lá Vocês vão ver aí na gravação que tem mais dessa pedra no local Então vocês acompanhem os vídeos aí que futuramente a gente vai estar voltando lá E vamos estar fazendo mais conteúdo sobre esse tipo de material que tem lá A gente vai ver se tira mais alguma coisa Essa daqui já estava solta, vocês vão ver o momento que eu encontrei ela no pé da cachoeira É uma pedra bem legal, eu já tinha tirado uns vídeos anteriores aí Eu já tinha achado um outro pedaço desse tipo de material lá E já tinha compartilhado com vocês aí Agora eu achei mais essa outra parte e encontrei onde tem mais dessa pedra Então ela está presa na rocha Quando a gente voltar lá, vamos voltar com alguma ferramenta Alguma coisa que a gente possa estar tirando um pedaço maior dessa pedra Eu particularmente achei ela muito bonita e vou ver se consigo tirar mais dela Algumas outras pedrinhas que a gente encontrou também lá Um pedacinho de drusa e de cristal de quartzo Está meio suja ainda porque não limpei direito Mas depois eu vou deixá-la mais tempo de molho ali E ver se consigo deixar ela bem limpinha Uma um pouco mais acetrinada, um pouco mais amareladinha Umas outras pedras com a coloração um pouco diferente Esse daqui me parece, sei lá, parece uma calcita Quem conhece aí, quiser estar me corrigindo Tem um outro pedaço também aqui Que a gente até no começo eu estava achando que era um osso Mas pelo peso, eu acho que não é não Acho que é uma pedra, talvez um pedaço desse mesmo material aqui Umas cornalina, pedra com a coloração bem Bem bonita aí pessoal, com a vermelhada Essa, acredito que seja uma ágata cornalina Pela coloração dela, enfim Uma mais amarelada Algumas outras pedrinhas menores também Que a gente acabou encontrando lá Coloração bem avermelhada Outras com a coloração bem mais amarelada Mas enfim pessoal Esse foi os nossos achados aí do último vídeo Vou deixar o vídeo completo para vocês aí Peço para vocês que acompanhem o vídeo até o final Que é um lugar bem, bem legal A sombra é bastante, bastante natureza Uma cachoeira bem, bem legal Que a gente gosta muito de estar De estar fazendo conteúdo lá Quem gosta desse tipo de conteúdo pessoal Se quiser Está se inscrevendo no nosso canal Deixando aquele likezinho para fortalecer Compartilhando com os amigos aí E ativando o sininho para vocês Não perderem os nossos conteúdos Então é isso aí pessoal Esse é o videozinho É o vídeo da semana Para quem gosta desse conteúdo Acompanhe o nosso canal aí Que a gente tem bastante coisa para trazer para vocês aí Bastante natureza Bastante lugar bonito aí Para vocês estar conhecendo um pouco do nosso Da nossa região aqui Agora as chuvas deram uma Uma trégua aí Então a gente vai estar podendo estar Vai poder estar compartilhando bastante coisa boa com vocês aí Tem uns cristais Umas pontas de cristais bem Bem legal aqui Como o tempo está meio nublado aqui Eu não consigo O celular não foca direito Mas Dá para ver um pouquinho É uma pedra bem Bem legal pessoal Alguns Algumas Algumas pesquisas que eu fiz ali pessoal Me falam várias São vários tipos de coisa De material que pode ser essa pedra Vários tipos de pedra Mas como eu não tenho certeza de nenhum Eu não vou Não vou arriscar deixar Falar o nome dela aqui Se alguém que acompanha os nossos conteúdos aí Conhece Que tipo de material Quiser deixar nos comentários aí Para estar Para estar informando a gente Que tipo de material que a gente Que a gente tem Que a gente tem aí Deixa nos comentários aí Que a gente Vai estar lendo aí Futuramente a gente vai estar compartilhando Com a galera aí Eu não sou Não sou garimpeiro pessoal Não sou geólogo Não sou gemólogo Não sou nenhum conhecedor De pedras Simplesmente uma coisa que eu gosto de fazer Está no meio da natureza Coletando umas pedrinhas aí Para coleção Eu tenho uma coleção de pedras ali Que se você já Quem já acompanha o nosso conteúdo Já viu Algumas eu mesmo encontrei Fiz o polimento de algumas Outras eu comprei E é isso pessoal A pegada do nosso canal É essa aí pessoal Quem gosta de De conteúdo de natureza É o que a gente vai trazer para vocês aí É O nosso conteúdo não é só voltado A coleta De pedras Esse tipo de coisa Não A gente gosta de mostrar A natureza Cachoeira Trilha no mato Futuramente vocês vão estar Vão estar vendo Do nosso canal aí Os conteúdos De pescaria Vai ter muita coisa aí pessoal Acompanhe o nosso canal Que a gente tem bastante coisa Para trazer para vocês aí Beleza Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Olha pessoal Só mais uma coisa Que eu tinha esquecido De mostrar para vocês Como toda pedra Legal é que a gente acha Tá Ela vem para cá Vem fazer parte da nossa Da nossa coleçãozinha Então está aqui Esse aqui é um pouquinho Da Minha coleção Quem Quem acompanha já viu aí Então esse é um pouquinho Das Das pedrinhas que a gente tem aí Algumas eu mesmo encontrei Tá Tem Tem vídeos aí no canal mostrando Eu mesmo fiz o polimento Algumas outras pedras Eu Eu comprei né Para a gente Para a gente ter na nossa coleção Beleza pessoal Então Isso é um pouquinho do nosso Do nosso conteúdo aí Valeu Valeu Geladinha, tá gelada, caramba. Aqui deu o deslizamento, tá vendo, aqui deslizou a pedra, tá vendo, a água deve ter descido com força dali, isso daqui ó, tá ouvindo, cuidado aqui ó. Não precisa nem entrar na água pra se molhar. Tá vendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.